Os taxistas que não conseguiram se cadastrar na última semana terão mais dois dias para regularizar os dados junto ao Departamento Municipal de Trânsito para que sejam enviados ao Ministério do Trabalho e Previdência. Agora há uma nova oportunidade para esses que não conseguiram vir aqui no setor e atualizar as informações. Será feito agora dia 12 de agosto e com essas informações atualizadas ainda será feito pagamento no mês de agosto ainda. E também será aberta uma nova oportunidade no dia 2 de setembro para possível pagamento de setembro a dezembro. Não há uma data fechada ainda. O seu Marcelino já fez o cadastro e espera a liberação do auxílio financeiro. Fui bem atendido, fizemos o cadastro lá, estamos aguardando para ajudar. Já dá para encher o tanque uma vez por mês. A ação tem o objetivo de encaminhar os dados para o Ministério do Trabalho e Previdência para que os taxistas recebam o benefício emergencial. O governo federal definiu as condições para que motoristas de táxis de todo o país tenham direito ao auxílio de mil reais. Bem Taxista é um programa do governo federal que visa beneficiar os usuários dos derivados de petróleo. Sejam eles taxistas, caminhoneiros, usuários de gasto natural. E nesse momento a gente ficou incumbido de atualizar as informações ao governo federal dos taxistas. O benefício será pago aos taxistas em seis parcelas de mil reais. E para os profissionais é uma importante ajuda diante dos impactos negativos causados pela pandemia na categoria. Vai ser um benefício que vai ajudar, até inclusive na pandemia a gente passou um aperto grande, sem movimento, tudo parado, cidade fechada praticamente. A gente também depende um pouco da rede hoteleira também, dos turistas, fazer um passeio, circular com os turistas. E na pandemia esses dois anos aí, como se diz, não foi fácil. A gente passou um aperto do cão e depois também com a volta aos poucos. Aí veio o combustível, a alta do combustível também que judiou muito. A gente praticamente estava rodando em torno do combustível. As datas ficaram definidas como 12 de agosto e 2 de setembro para o recadastramento, das nove ao meio-dia, na sede do Demutran. A portaria que regula o benefício emergencial estipula regras e condições que devem ser cumpridas pelos trabalhadores. Entre elas, a necessidade de apresentação de documentos. A previsão é que sejam cadastrados e atualizados o cadastro cerca de 100 taxistas aqui no município. Os documentos que eles têm que trazer para a gente é o alvará válido da função de taxista, comprovante de residência, CRLV do veículo e a CNH válida também.